Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanham o primeiro da TV Assembleia, nosso mais cordial, boa tarde. Deputado Duarte Júnior, eu queria pedir a atenção, deputado Duarte Júnior, queria só pedir a atenção de V. Exª, para o que eu vou fazer agora, que eu tenho inclusive um questionamento a fazer V. Exª, se V. Exª puder prestar atenção, eu agradeço. Sr. Presidente, fazemos uma atuação na Assembleia Legislativa com muita seriedade, muita responsabilidade e muito profissionalismo. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, mas algo que eu tenho pautado na minha vida parlamentar, é o respeito ao próximo e respeito aos demais parlamentares. respeito a todos. Ninguém nunca me encontrou em nenhum gabinete para estar com fofoca, para estar com fuxico, para estar com quirancice, para estar com besteira, para estar com fake news, em momento algum, em nenhum gabinete. Então, algo que eu tenho pautado, o meu mandato, é na seriedade, na responsabilidade, e no comprometimento que eu tenho com o meu mandato no Estado do Maranhão. Mas, eu quero chamar a atenção de algo muito importante que aconteceu na campanha em 2018. E é por isso que eu pedi ao deputado Duarte Júnior que pudesse permanecer, pudesse prestar atenção, porque eu tenho uns questionamentos a fazer ao deputado Duarte Júnior. O Elton Discurso foi criado durante a campanha em 2018 para denegrir a nossa imagem. Denegrir a nossa imagem. Desconstruir um trabalho sério, um trabalho responsável. E, na tarde de hoje, estou falando como vítima. Vítima de toda a sujeira. Vítima de fake news. Vítima da mentira. Vítima de um jogo sujo de uma política que precisa ser mudada. Durante a campanha, esse perfil chamado Elton Discurso, vejam que tem um pequeno detalhe com relação ao fake news criado, porque as minhas páginas são o Elton do curso. E a pessoa criou o Elton Discurso com o objetivo de denegrir a minha imagem. E aí vejo em uma das publicações onde tem um personagem pedindo para olhar o olho, do olho olhar para o dente, do dente olhar para a mão, e dizendo que eu vou falar mais uma besteira com relação ao governador Flávio Dino, mais um pronunciamento, mais uma reclamação. No outro, da mesma forma. Em outros momentos, com a imagem do presidente dos Estados Unidos, uma outra imagem com o meu rosto em uma pessoa seminua e de sunga, em uma outra, reajusto os professores para que negociassem se eu só sei reclamar, despachando a próxima proposição, estão denegrindo a minha imagem com fotos, imagens e vídeos. Entramos com uma ação na justiça durante a campanha em 2018, dada a outrage, dada a vergonha, dada a humilhação de um deputado que trabalha diuturnamente, de forma séria, de forma responsável. Eu nunca ataquei nenhum deputado nesta casa, nenhum outro político. O meu posicionamento com relação ao governo do Estado é o que todo e qualquer parlamentar deveria fazer. E eu faço com muita responsabilidade, que é legislar, fiscalizar, cobrar, denunciar, para que o dinheiro público seja realmente aplicado para a melhoria da qualidade de vida da população. E entramos com uma ação contra o Facebook, inclusive, cobrando o Facebook um milhão de reais para que pudesse retirar a página do ar e pudesse informar os IPs, o caminho daqueles que estavam se utilizando, não só de maldade, mas de crime. 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 e não sabíamos até então a autoria. Solicitamos, então, todas as informações por meio de uma ação acatada pela Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral obrigou o Facebook a encaminhar o que nós teríamos de concreto da materialidade do crime. E na semana passada eu fui à Polícia Federal e o delegado disse, deputado Elito, nós já temos a autoria, nós temos a consumação do crime, mas não temos a materialidade por conta de alguns, algumas páginas já foram apagadas. Como nós tínhamos todo o dossiê, todo o material, nós encaminhamos novamente o material à Polícia Federal para pudesse dar prosseguimento ao inquérito. E o inquérito, na semana passada, nós fomos ouvidos pela Polícia Federal. Só que, prestem minha atenção, senhoras e senhores, o registro que foi feito, o registro que foi feito para produzir esses fake news, nos trouxe uma revelação. O e-mail produzido foi a tal de Barbarella arroba Viva Criações e chegamos à autoria de duas pessoas, Cristiane Pereira Portelada e aqui a razão social da empresa, bem como também a página da Viva Criações da Pizzaria Barbarella, a página no Instagram da Viva Criações e a página também no Facebook da Viva Criações. Senhoras e senhores, mas o estarecedor é que quem estava criando os fake news, é funcionário do Estado do Maranhão, é funcionário do governador Flavio Dino e é lotado ou era lotada no órgão PROCON, como chefe de assessoria de comunicação do PROCON. Carro comissionado, salário de mais de 7 mil reais, a esposa e pasmem o marido, os dois lotados no governo do Estado do Maranhão. Isso não é grave. É gravíssimo. Isso não é grave. É gravíssimo. O crime cometido contra o deputado Wellington vem do governo do Estado do Maranhão, vem do governador Flavio Dino, vem de um órgão do governo do Estado, o PROCON. e é por isso que eu pedi a presença do deputado Duarte, porque na época o deputado Duarte era o diretor do PROCON. E as duas pessoas envolvidas, o casal, o marido e a esposa, os dois lotados do PROCON à época. Não são mais funcionários do PROCON. Está aí o Tiago Rios, na sua página do Instagram e aí com a viva criações.com.br que era utilizado para poder criar a página fake. Por que que ele não é mais funcionário do PROCON? Porque ele faz o nome do PROCON. Ele é ex-funcionário do PROCON, que atualmente está no gabinete do deputado Duarte Júnior na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Se todas essas ligações fazem algum sentido para os senhores, já está sendo investigado pela Polícia Federal também. Então, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. aqui a senhora Cristiane pautelada em uma foto com a ex-diretora do PROCON, Karen Barros. E aqui uma foto lá de amarelo logo atrás, deputado Duarte Júnior, com o secretário de Saúde do Estado e o Ricardo Rios logo atrás na foto, na imagem. E mais embaixo ele e a esposa. Os dois, marido e esposa, funcionários então, à época do PROCON. E mais embaixo uma foto do governo do Estado que o governo do Estado trate de se pronunciar a respeito com a autoria do crime. Governo do Estado, deputado Duarte Júnior, na época diretor do PROCON, e Ricardo, ou melhor, Tiago Rios, funcionário do PROCON juntamente com a sua esposa, os autores dos fake news contra o deputado do Eito. Tiago Rios, atualmente, está no gabinete do deputado Duarte Júnior. O que chamou a atenção nossa nas duas últimas semanas uma grande quantidade de áudios com a voz do deputado Duarte Júnior, inclusive com algumas páginas. Mas o que nos chamou bastante a atenção é que uma das publicações divulgadas nas redes sociais é que o deputado Duarte Júnior, à época, diretor do PROCON e candidato a deputado estadual faz um ataque direcionado ao deputado Wellington. Para que se publicasse um fake news publicasse uma matéria contra o deputado Wellington. Ou seja, o diretor de um órgão utilizando a máquina pública, utilizando os servidores durante a campanha. E ainda consta aí Tiago Rios como assessor do PROCON na época. solicitando ao Tiago que pudesse fazer uma matéria que pudesse macular a minha imagem denegrir a minha imagem por eu ter ido para o PSDB e estar a imagem e foto com Alckmin com Roberto Rocha e com Valdir Maranhão. Qual o interesse de um diretor de órgão do Estado em denegrir a imagem de um deputado estadual? Senhor presidente Otelino, isso não é grave. É gravíssimo. E todo esse material eu encaminhei à Polícia Federal. E é por isso que eu solicitei ao deputado Duarte Júnior que eu ia fazer o grande expediente em outro momento. Só o deputado Duarte não tinha chegado ainda. E ao chegar na Assembleia eu pedi ao deputado Duarte que pudesse permanecer para que ele pudesse prestar os esclarecimentos. E de forma respeitosa, de forma muito respeitosa, já temos um ano e dois meses, um ano e três meses na Assembleia Legislativa, eu nunca tive um único embate com o deputado Duarte Júnior. Sempre o respeitei dentro e fora da Assembleia. Mas, também de forma respeitosa, deputado Duarte, eu pedi que ele permanecesse, mas infelizmente ele saiu. E eu ia pedir ao deputado Duarte que pudesse esclarecer e humildemente pedindo até por favor que o deputado Duarte possa fazer esses esclarecimentos. Porque assim como ele já tem sido prejudicado nos últimos dias com montagens, com especulações, aqui está na tribuna desta casa um deputado que é vítima, que foi vítima, que foi perseguido e que foi prejudicado durante a campanha de 2018. Por fazer oposição ao governo do Estado, e alguns esclarecimentos que o deputado Duarte precisa fazer, responder. Tem anuência do governo do Estado? Foi autorizado pelo governo do Estado? Foi a mando do governo do Estado? Um órgão foi utilizado para deregir a imagem de um membro do poder legislativo? Senhoras e senhores, um membro do poder legislativo foi prejudicado, é vítima de fake news? dinheiro público utilizado para deregir a imagem. Isso não é grave, é gravíssimo. E na tarde de hoje, senhor presidente, demais pares, é com muita tristeza que eu faço esse pronunciamento. Como vítima, e eu preciso de esclarecimento do deputado Duarte Júnior, como diretor do PROCON à época e também do governo do Estado do Maranhão, que vamos tomar todas as medidas cabíveis. Não tenho nada contra o deputado Duarte, eu tenho respeito ao deputado Duarte, nunca cheguei a embaixo do deputado do deputado Duarte nesta casa. Mas eu preciso de esclarecimento do deputado Duarte como ex-diretor do PROCON e tudo isso foi arquitetado, tudo isso foi articulado, tudo isso foi manobrado, tudo isso foi realizado durante a gestão do doutor Duarte Júnior, hoje deputado estadual, no PROCON. E com alguns assessores que eu os encontro na tribuna nesta casa, na Assembleia Legislativa e sempre os tratei de forma respeitosa. Mas é com o coração entristecido diante de tanta lama, diante de tanta sujeira, diante de tanta nojeira e que não havia necessidade. Deputado Elito. Deputado Iglesias, a parte. Eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência, inicialmente, depois lhe parabenizar, depois discordar em algum, em um ponto específico que eu tenho certeza absoluta que esse comando aí não partiu do governador Flávio Dino, não vejo isso aí como sendo uma política nem de Estado e muito menos de governo, do ponto de vista da ação institucional do governo do Estado, não me parece. me parece muito mais uma ação individual, orquestrada por algum beneficiário direto aí com a desmoralização de Vossa Excelência durante o pleito eleitoral. Lamenta-se por isso, lamenta-se porque a gente sabe que tem outro pleito eleitoral se avizinhando e é grande a perspectiva dessa nojeira, dessa imoralidade, vira à tona na eleição porque a gente sabe muito provavelmente de onde está partindo, as pessoas que estão dando voz a isso, uma verdadeira milícia virtual organizada para denegrir reputações, disseminar fake news, uma verdadeira quadrilha encrustada dentro da Assembleia Legislativa do Maranhão a partir, muito provavelmente, de um gabinete. a gente lamenta profundamente isso, desagrava aqui o governador Flávio Dino que eu tenho certeza absoluta que isso não partiu dele e a gente está do seu lado para lhe apoiar nessas ações se Vossa Excelência optar aí pela propositura, por exemplo, de uma CPI ou enviar isso para o Conselho de Ética da Assembleia, tenha certeza que nós estaremos lhe apoiando porque nós não admitimos que isso seja feito, seja tomado uma medida como esta contra qualquer deputado desta Casa. Está certo? recebo a minha solidariedade e parabenizo novamente. Só fazendo algumas considerações com relação à parte do deputado Iglesias que, na verdade, PROCON é um órgão do Governo do Estado e, da mesma forma, solicitar o esclarecimento por parte do Governo do Estado independente da sua defesa ao Governo do Estado mas agradeço a solidariedade e, mais uma vez, um órgão público, um órgão do Governo do Estado e com a comprovação de toda a documentação que já encaminhamos à Polícia Federal, outra documentação que chegou durante o final de semana, estaremos apresentando um novo requerimento, um novo ofício à Polícia Federal diante dessas outras informações, bem como também encaminhar à Justiça Eleitoral porque foi onde tudo começou. Mas, fazendo também uma outra consideração com relação à fala de V. Exª, deputado Iglesias, eu não vou nem me ater às eleições de 2020. Estou me reportando às eleições de 2018. Então, não estou falando de pré-candidatura, não estou falando de eleições vindouras, estou falando do prejuízo que nós tivemos diante das eleições de 2018, das perseguições do prejuízo que nós tivemos e algo que é mais sagrado. Todos aqui conhecem a minha história, todos, sem exceção. Eu não tenho sangue na política, não tenho sobrenome na política e mesmo assim eu não ataco quem na Assembleia Legislativa tem origem na política, como deputado Neto Evangelista, como deputados, deputado Neto que eu estou vendo agora. então, a origem independente da atuação não é o motivo e nem palco da minha atuação parlamentar para denegre embaixo de ninguém. Tive, inclusive, um embate com o deputado Neto no ano de 2018, mas, inclusive, eu tive a humildade para pedir desculpas e para reparar o incidente, o embate, não era aquela linha, não havia necessidade daquela linha e de forma respeitosa. Então, todos os dias conhecem a minha origem, um deputado que estudou em escola pública, um deputado que trabalha desde os 14 anos de idade, um deputado que lutou muito para ser deputado estadual, um deputado que lutou muito para a reeleição e um deputado que não foi se beneficiar do poder, ficar do lado do governador Flávio Dinho para permanecer do lado do poder, para ter o poder, para ter benefício. Então, de forma corajosa, de forma destemida e de forma independente, eu realizo o meu mandato com muito profissionalismo. Eu acordo todos os dias muito cedo. Deputado Elton, permita-me interrompê-lo assim que puder concluir, por gentileza. Presidente, inclusive eu faço registro da atuação de V. Exª nas duas oportunidades que tive, declarei o apoio à presidência de V. Exª pela forma como V. Exª conduz esta Casa e a forma respeitosa que tem para o deputado Elton. E o deputado Elton trata todos os deputados desta Casa de forma muito respeitosa. eu tenho orgulho de ser deputado. Eu não tenho vergonha de ser deputado. Eu uso o broxo, o bóton, da Unali, já fui presidente do Parlamento Amazônico, diretor da Secretaria de Educação da Unali. Eu tenho orgulho de ser deputado. Eu não tenho vergonha de ser deputado. Em todos os lugares que eu vou, eu falo da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo com muito orgulho. Eu exalto a presidência do presidente Otelino. Exalto a atividade de todos os deputados. Hoje mesmo, numa sessão, o senhor não estava presente. E eu agradeci em nome do presidente Otelino, em nome de todos os deputados que não puderam se fazer presente. Então, eu tenho orgulho do Poder Legislativo. Eu faço com muita responsabilidade. E eu valorizo a sua presidência. E eu solicito, inclusive, vossa excelência que possa administrar esse momento de atrito. Da minha parte, não tem problema nenhum. Tanto é que eu pedi o deputado Duarte Junio de forma respeitosa. Eu não estou atacando o deputado Duarte. Não estou ofendendo o deputado Duarte. Eu apresentei as informações que estão em uma denúncia feita à justiça eleitoral, encaminhada ao inquérito da Polícia Federal. E a única coisa que eu falei e pedi ao deputado Duarte, um esclarecimento por favor. Só isso. Por favor. Um esclarecimento. Um esclarecimento de um deputado que foi vítima de mentiras, de fake news para prejudicar, para denegrir a imagem de um trabalho tão sério, tão responsável, tão respeitado que eu tenho orgulho. Orgulho de todos os dias está ao lado o deputado César Pires, deputado Helena, meu presidente Otelino, deputado Vinícius, meu ex-presidente, o sempre-presidente Arnaldo, meu presidente Glauber Coutrin, Ariston, Zé Inácio, doutor Iglesio, constituinte, doutor Edivaldo Holanda, neto evangelista, Zito Rolim, Wendel Lages, os deputados que estão presentes nesse momento. O meu orgulho de fazer parte do poder legislativo. Caros colegas, caros parlamentares, na tarde de hoje, o deputado Doelio fazia esse pronunciamento com o coração entristecido, com o coração dilacerado, diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade, e o mais importante, com o dinheiro público. Então, estamos tomando as devidas providências e agradeço a todos por me ouvirem na tarde de hoje nesse pronunciamento. Só fazer um registro que, por muito menos materialidade, o doutor Jackson foi apiado do poder com 1.373.954 votos do povo do Maranhão. Por muito menos do que isso aí que o senhor apresentou hoje. Era isso. Muito obrigado a atenção de todos, que Deus tenha as suas mãos poderosas. Então, de forma muito respeitosa, deputado Eduardo, para que possa fazer esclarecimentos, não na rede sociais, mas que possa vir à tribuna da Assembleia, que a gente possa discutir, que a gente possa apresentar os seus esclarecimentos, assim como toda a documentação também estamos encaminhando à Polícia Federal na tarde de hoje. Então, muito obrigado a todos, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e que nos dê muita sabedoria, serenidade, discernimento, saúde, para continuar defendendo a população do Estado do Maranhão. Nós sabíamos que não seria fácil, sabíamos que não seria fácil. Todos os nossos dias são dias difíceis, mas na tarde de hoje eu agradeço a presença de todos vocês que puderam me ouvir e as medidas que a Bíblia já estão sendo tomadas. Muito obrigado à atenção de todos.